Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês como criar um link para livros Eu tenho um monte de livros e gostaria de ter cada um com um ícone aparecendo a capa do livro Fica mais fácil de reconhecer qual é o livro Em vez de usar simplesmente um file manager que não mostra a capa do livro evidentemente E ao clicar nesse ícone eu quero que abra o livro e a gente consiga ler o conteúdo dele Então vocês precisam do aplicativo chamado File Shortcut para fazer isso Existem outros que serviriam, mas esse eu acho o mais recomendável porque é bastante flexível Precisam também de algum visualizador de imagem que tenha edição da imagem Que possa cortar para arrumar a capa e não ficar uma coisa muito feia E precisam de algum file manager Eu estou usando o Explorer, esse daí do canto próximo a onde está a minha figura Então vamos abrir o Explorer Vamos procurar aqui onde estão meus livros Que tem um diretório Books Vamos abrir um desses subdiretórios e vou escolher esse livro aqui Primeira coisa que vocês precisam É tirar um screenshot da capa Então vamos colocar aqui na capa, deixar ela focar E vamos tirar um screenshot Pronto, tirei um screenshot da capa Agora fecha esse livro Segura nele novamente para poder compartilhar E vamos compartilhar esse livro Ou seja, criar um link para ele Embaixo vocês vão ver a segunda entrada É o File Shortcut que eu falei Vamos escolher ele Vamos escolher aí onde tem dizendo Choose from gallery and crop image Quer dizer, escolha da galeria e corte a imagem Está aqui na galeria, à direita, capturas de tela Então, primeira imagem de captura é a capa do livro Escolhi aqui Agora vamos posicionar Eu vou aumentar isso aqui Para pegar a largura do livro E vou colocar aqui O pedaço da capa que eu quero que apareça Ok E Está criado um link para esse livro Vamos clicar nele para ver se abre realmente o livro No meu caso já está com a aplicação Default Que é esse leitor aí O e-book droid Mas vocês podem apagar esse default E colocar Deixar ele escolher que aplicação vocês querem Para abrir cada livro Não precisa ser a mesma aplicação que eu uso Aqui está vários livros meus organizados Então vocês veem Todos eles aparecem com a capinha Vamos ver aqui, por exemplo You can do it too Eu vi a capa do livro Abrir é o You can do it too Então, como é fácil agora Navegar pelos livros E outras capas de livros De um monte de livros Então vocês podem organizar a sua biblioteca E guardar no celular Caso tenha memória suficiente Se não tiver Se não tiver vocês ainda podem ainda assim Criar colocando um pen drive Como a gente viu num outro truque aí anterior Bom, espero que todos tenham gostado E se vocês já são inscritos no canal Tudo bem Se não, por favor Inscrevam-se aí Vai aparecer também um pequeno Iconezinho Por cima do vídeo Com a seta do YouTube O logotipo do YouTube Embaixo inscreva-se Vocês também podem clicar aí Para se inscrever no nosso canal E se gostaram do vídeo Por favor, deem um like nele Muito obrigado E até a próxima